Você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, estou ótima. Sou Zuna Cimento do canal Plantas da Azulmira e no vídeo de hoje eu quero te mostrar o meu berçário. A Emilane Araújo me pede alguma dica, ela reclama, eu não consigo fazer mudas por folhinha. Então eu vou te mostrar o meu berçário, para você que está vendo o vídeo, para você e Emilane. E se você gosta de vídeo de plantinha, gostar do meu vídeo, deixa seu joinha, se inscreva, comente, curta, compartilhe. É importante para o crescimento do meu canal, tá certo? Então vamos ao vídeo. Eu estou mostrando aqui uma latinha, onde eu deixei folhinha, tá vendo? Já tem bastante folhinha brotada. Na época que eu deixei aqui, eu só deixei em círculo, assim, em volta da latinha, para caber mais folhinha, para elas ficarem organizadas e quando surgir o brotinho, uma não fica sobre a outra. Mas se você vai deixar de pé, se você vai deixar deitada, do jeito que você vai deixar, não faz nenhuma diferença, tá bom? Você dá uma hidratada no substrato, antes de colocar a folhinha aqui e deixa, até que ela comece a surgir raizinha, raizinha, brotinho. Aí aos poucos você começa a colocar água novamente nesses vãos, tá? Com alguma coisa que tenha um bico fininho, vai regando, porque a plantinha vai se formar. Eu faço assim, tá bom? Então eu tô mostrando aqui, essa latinha, foi uma, é uma paquiveria que eu fiz replante, saíram bastante folhas e ela já tá cheia de brotinho. Ah, então brotaram todas as folhinhas que eu coloquei aqui? Não, eu já retirei várias folhinhas que apodreceram. Essas que estão aqui estão com cara de que vão brotar, mas eu não tenho nenhuma garantia de que vão todas brotar. Aqui eu tenho uma outra vasilha com folhinhas, essa tem menos porque eu já tirei, recentemente eu tirei mudinhas daqui. Essa tá bem misturada, tem sedum, tem essa que tá aqui no cantinho, ó, é a caule, tem umas folhinhas de patinha de urso, a minha nunca brotou, mas tem uma aqui que tá com raiz. Ó, essa tá enraizadinha, aqui. Essas aqui ainda não. Aqui eu tenho essa com mudinhas de Lovely Rose. Ela tá colocada assim também por questão mesmo de fixar um lugar, né? Já deixo ela meio apoiadinha pra ficar mais fácil pra colocar água aqui e aqui. Então é a mesma coisa. Aqui tá tudo molhado, eu reguei agora há pouco. Então elas estão todas molhadas. Aqui tem as Lovely Rose. E é isso que eu faço, ó, eu só até tenho aqui umas folhinhas que eu peguei agora pra te mostrar. Eu não tenho nenhum mistério, vou colocar nessa que tem menos menos folha. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, ó. Tirei lá da planta. Essas são calha argente. Elas estão meio murchas, meio desidratadas e eu não sei se vai brotar, mas o que eu faço é isso, ó. Coloquei aqui, depois eu vou ficar de olho. Se surge raiz, se apodrece, o que vai acontecer aqui. Deixa eu afastar um pouquinho pra você ver tudo. Pode ser num vaso. Eu tinha isso também em prato de planta mesmo, esse prato que fica... Isso aqui é uma folhinha de afines. Tá? É só isso que eu faço. O substrato tá úmido, eu já fiz isso pra lembrar esse detalhe. Primeiro eu umedeço o substrato, coloco as folhinhas aí e deixo. Vou ficando de olho. Isso fica num lugar sombreado, tá começando de chover. Fica num lugar sombreado, pra não... Porque o sol resseca, né? O sol resseca. Então, deixo no lugar sombreado e ela vai começar a enraizar. Tá? Até sair a mudinha. Algumas saem, outras não. E eu vou ficar sempre de olho pra tirar a folhinha podre, como é o caso aqui, ó. Tem um brotinho, mas a folha tá podre. Então, eu já tiro. Não sei se esse brotinho vai conseguir sobreviver só com a raiz dele. A folha já foi. Essa daqui também já tá bem rala. Eu já andei tirando bastante. Ó, tem... Isso aqui, acho que é um pacifito. Não tô lembrada direito o ID. Essa daqui, eu já matei três plantas dessa, olha. É a Dorete. Agora eu só tenho... Tá vendo essa daqui? Agora eu já só tenho mudinha de folhinha. Olha aqui, uma folhinha podre, ó. Tá vendo? Sempre vai acontecer isso aqui. Não tem jeito. Então, aí o que eu faço é isso. Eu dou uma pressionada bem de leve na folhinha e puxo a folha podre. Ó. Se ela já tiver com a raizinha legal ali e conseguir, ela pode sobreviver. Às vezes acontece. E às vezes não. Às vezes morre. Mas é assim mesmo. É... Ah, essa Dorete aqui, que eu disse que já matei três plantas, eu comprei a planta mãe e veio com uma folha amarela embaixo. Mas é natural que as folhas embaixo amarelem, né? Só que era um fungo. Eu fui otimista demais comprando a planta assim. Era um fungo. Então, a planta mãe morreu e eu peguei algumas folhas e coloquei aqui. Inclusive, tem essa e essa que são dessa mesma época. tem mais outras aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu trazer você aqui. Aqui, olha. Mesma coisa, elas brotaram. Só que parece que essa planta, ela é bem complicadinha com relação à água. Eu separei essas rosetinhas aqui para ver se eu consigo levar elas adiante. Mas nem sempre que a gente coloca no berçário dá certo, viu? Algumas dão, outras não dão. É um negócio a gente colocando com otimismo. Essas aqui são mudas de haste floral da ranaicada. Já estão bem grandes. Já está na hora de arrumar um vaso e colocar. Deixa eu trazer você aqui um pouco mais. Aqui eu tenho as minhas mudas de são mudas bem comuns. Aqui é o que predomina aqui é perle. Tem sedum. Tem ainda um pouco de Black Prince. Parece que tem até uma fantôme aqui. Aqui tem uma calanchoe que eu gosto muito mas ela vive morrendo. Acho que é pumila. Dá um cacho de flor bonito. Então as minhas mudinhas estão assim. Eu coloco a folha aqui. Olha aqui uma folha também apodrecendo. Vamos ver se eu consigo tirar ela sem fazer um estrago. Quando já tem a mudinha eu dou uma pressionada. e tiro. Sempre vai acontecer isso de ter essas folhinhas que vão apodrecendo quando tem mudinha. E eu vou deixando. Eu vou tirando a folha mãe. Você segura a mudinha e vai dando uma puxadinha com jeito para tirar. porque essa coisa podre aqui eu acho que não vai fazer bem para a mudinha, né? Principalmente porque às vezes ela fica cheia d'água. Então é assim que eu levo o meu berçário. O substrato que eu coloco no berçário eu já coloco com adubo, viu? Tudo que eu coloco no outro substrato eu já coloco aqui. forrei a vasilha e vou colocando as folhinhas. O jeito que você vai colocar a folhinha aqui depende da quantidade de folhinha que você tem e o espaço. Você vai arrumando eu arrumo de um jeito que caiba mais, né? Porque eu estou sempre colocando. Eu tiro umas e coloco outras. Está vendo aqui? Essa é da Vambrim? Não. Ai, não estou lembrando agora. Tá, deixa pra lá porque eu não vou me lembrar. Mas é uma planta nova que eu tenho. Ó, consegui fazer quatro folhinhas. Uma já a folhinha mãe apodreceu e ficou só a mudinha. Está sobrevivendo aqui. E às vezes antes de brotar a folha apodrece. E aí vai fazer o quê? Tirar e jogar fora, né? Não tem... Infelizmente não tem saída. O jeito é esse mesmo. Mas não tem problema a gente espera a planta crescer um pouco mais. Pega mais um pouco de folhinha. Coloca de novo. Uma hora vai dar certo. Tá bom? Então, o meu substrato é um substrato normal. Não tem substrato especial. É o mesmo substrato que eu uso pra plantar. Está úmido. Coloco as folhinhas do jeito que eu achar que devo. Você também vai escolher o seu jeito aí. Eu coloco assim quando eu preciso de espaço. Olha, eu circundo tudo. Vou circundando. Fica mais fácil pra eu fazer essa rega sem atingir as folhinhas. sem atingir o brotinho. Agora não, porque já está tudo tumultuado. Depois de um certo tempo começa a bagunçar. Mas na hora que eu estou fazendo a primeira bandeja eu deixo tudo arrumadinho. Aí depois começa a surgir folhinha e não tem espaço e a gente coloca onde dá. Mas dá certo. Pode ficar tranquila. Você nunca vai conseguir fazer brotar 100%. Mas alguma você consegue. Pode ficar tranquila. Ó, aqui eu tenho uma já grandinha. Tem inclusive folha da paraguaiense. Seria o caso. Nem precisaria, né? Porque a paraguaiense é super tranquila. Em qualquer lugar ela brota. Mas tá aí, tudo bem. Aqui é gilva. E aqui não sei quem é. Depois acho que é gilva também. Aí depois quando vai crescendo a gente vai vendo quem é quem. Né? E aí depois que elas estão grandinhas às vezes eu não tenho vaso ou não tenho pra onde passar eu vou passando pra essas vasilhas maiores, ó. Aqui eu tenho umas equiverias. Tem aqui a caule, ó. Bastante a caule. Aqui é Debbie. Fantome. Essas fantomes acabam sempre aparecendo aí. Não tem jeito. E aqui a caule também. Aqui é a Vitor. Rosinha do sol. Vão ficando assim, ó. Depois que elas estão aqui já grandinhas quando eu preciso se for pra vender ou se for pra botar em algum arranjo meu mesmo eu vou retirando, ó. Retirei daqui. Depois quando tem mudinha grande aqui nessas vasilhas eu vou passando pra lá. Eu tenho outras vasilhas dessa. Não é só essa não. Inclusive ela não fica aqui mais. Ela fica lá pra baixo. Eu deixei aqui só pra te mostrar como eu faço essa parte. Enquanto essas plantinhas ficam aqui no berçário desde a folhinha ou brotinho até o dia de tirar daqui elas não tomam chuva e elas não tomam luz de sol direto. A rega eu faço sempre que eu percebo que tá seco. Tá bom? E o vídeo já ficou enorme e eu vou te agradecer por você ter visitado o canal e ter ficado comigo até agora. Tá bom? Se ficou alguma dúvida pergunta nos comentários. Tá bom? Que eu vou responder você. Tá certo? Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada pela companhia em todo esse ano. Deus abençoe você. Tá bom? Tô muito feliz com você aqui e só posso te dizer muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe o seu ano novo que dê tudo certo pra você e pra sua família. Tá certo? E que a gente tenha força pra aguentar firme ainda o pedaço que a gente tem que passar. Tá bom? Fé em Deus pé na tábua e vai dar tudo certo. Tá bom? Fica com Deus que Deus abençoe você e sua família. Tchau um beijo e até lá.